Quantas vezes eu fico pensando É bom andar com Jesus, falar de Jesus, esperar em Jesus Deus nos guarde, irmãos, sempre assim Que Cristo reine em nós até o fim Nós aqui em fadigas passamos No lugar onde iremos morar Jesus com todo cuidado Já foi preparar nosso lugar Como é bom andar com Jesus, falar de Jesus, esperar em Jesus Deus nos guarde, irmãos, sempre assim Que Cristo reine em nós até o fim Ele mesmo subiu ao Calvário Uma cruz muito pesada levou E ali verteu o seu sangue Revelando que Deus é amor Como é bom andar com Jesus, falar de Jesus, esperar em Jesus Deus nos guarde, irmãos, sempre assim Que Cristo reine em nós até o fim Que Cristo reine em nós até o fim E aí